Open Finance. Entenda agora quais foram as principais conquistas dos dois primeiros anos de operação dele no Brasil. Nesses dois anos, a gente já tem alguns resultados do que já foi feito, né? De quantos clientes, e aí já dá pra ter uma dimensão do quanto avançou nesses dois anos. Então, os dados do Banco Central apontam mais de 15 milhões de clientes dentro do ecossistema do Open Finance. Isso é aproximadamente 8% do total de brasileiros que têm conta bancária. E cerca de 800 instituições participantes, assim. Isso inclui bancos, cooperativa de crédito, fintech. Então, já tem ali, ah, parece pouco. Eu já ouvi algumas notícias falando que era tímido. Mas a verdade é que pra um projeto dessa proporção, com as dificuldades que ele traz, é um resultado até bem positivo. Então, já foram mais de 20 milhões de consentimentos ativos. E aí, o número de consentimentos é maior que o número de clientes. Porque como você tem que dar o consentimento pra cada dado, você pode ter o mesmo cliente com mais de um consentimento. E depois você pode revogar ele a qualquer momento. Então, são 15 milhões de clientes, mais de 20 milhões de consentimentos. Cerca de 800 instituições. Os números até, assim, se você olhar os levantamentos da Febraban, tem até uma pequena diferença. Mas acho que tem a ver mais com a data que foi coletado os dados. Fica aí em torno disso que eu falei. Mais de 45 produtos ofertados aos clientes. Então, teve um mapeamento, né, de novos produtos que foram ofertados por causa do Open Finance. Então, foram identificados pelo menos 45 no levantamento da Febraban. Que envolvem agregadores financeiros, iniciação de pagamentos, que nem você falou, Rogazo. Produtos relacionados à oferta de propostas de crédito, serviços voltados pra cashback. Então, assim, eu lembro que em 2021 falava-se muito das expectativas. Em 2022, quando a gente fez o programa, e aí pode aparecer aqui, sobre um ano do Open Banking, era muito aquilo, ah, as fases estão avançando, mas a gente ainda não tá vendo os produtos. Agora, começando com dois anos, assim, começaram a aparecer os produtos. Óbvio que não é na velocidade, e a gente falou muito isso, que não seria na velocidade do Pix, mas tá começando a aparecer. E eu acho que quando aparece essa dúvida de, ah, é tímido, não é? Tá indo na velocidade boa ou não? Eu acho que um bom parâmetro é um relatório que saiu, é... Relatório britânico, feito ali na Universidade de Oxford. Até vou pedir pro pessoal da edição colocar o nome certinho aqui, porque eu não sei de cabeça. Mas foi um relatório feito na Inglaterra, que é o país, né, Reino Unido. É a referência de Open Banking, é o pioneiro. Eles mapearam 23 países que têm Open Finance pra poder ver como que tá avançando, quais são os pontos positivos de cada um. E, na verdade, o Brasil foi destacado com pontos positivos. O principal ponto positivo que eles colocaram foi a atuação do Banco Central, que tem sido mediador, tem facilitado o diálogo entre todas as instituições. E o fato disso ter facilitado a participação do mercado, em ter recebido input do mercado. E acabou que eles falaram que os números do Open Banking do Brasil, né, do Open Finance, como o Reino Unido deu uma estagnada, o Brasil tá numa posição de se tornar o líder mundial em Open Finance. Em escala. Então, assim, por mais que às vezes pareça tímido e tenha barreiras e tenha dificuldades, esses números, esses 15 milhões de clientes, esses 20 milhões de consentimentos, eles já se mostram que o Brasil tá numa posição interessante em comparação ao pioneiro, né? Então, acho que isso mostra o potencial que o ecossistema tem, ainda que tenha ali coisas ainda pra acontecer, fases novas, produtos, enfim, muita coisa, muita água pra passar embaixo dessa ponte. Mas esses primeiros resultados, apesar de parecerem tímidos a uma primeira vista, quando você coloca no contexto internacional, parece que o nosso Open Finance tá engrenando, tá entrando ali na linha. É, e agora acho que o ponto é ver como é que você consegue superar essas dificuldades pra que o projeto comece a andar um pouco mais rápido, né? Então, acho que o primeiro que a gente pode falar e que a gente pode transmitir pra todo mundo que tá assistindo a gente, essa ideia de que as pessoas têm medo de compartilhar informações. Esse talvez seja um dos pontos que estão impedindo aí um pouquinho, né, o crescimento do Open Finance. Mas pelo que eu tenho visto até nos relatórios das instituições financeiras, todo mundo acredita que esse obstáculo vai ser superado, uma vez que as pessoas comecem a entender um pouco mais quais são os benefícios. Você falou aí dos 45 produtos e serviços, né? E por enquanto, acho que tá uma certa concentração, né? Você vê os agregadores financeiros, soluções por melhores condições de crédito, mas as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender quais são esses benefícios e se adaptar com essa lógica de você compartilhar informações e receber algo em troca que é melhor pra você, não necessariamente imediatamente, mas no médio prazo. A iniciação de pagamento está servindo um pouco pra fazer esse papel, né? Dado que ele permite que o cliente movimente sua conta em diferentes plataformas, então ele é uma forma, ele é um chamariz pra você poder entender um pouco os benefícios do Open Finance. Mas o fato é que, e eu vi isso em pesquisa recente, né? Uma fintech de meios de pagamento de crédito pessoal à prova lançou uma pesquisa e os entrevistados, 60% ou mais, afirmou que não sabe ou nunca ter ouvido e mesmo falar do Open Finance. Então tem um espaço aí muito grande, a gente não tá falando só de medo de compartilhar informações, a gente tá falando de um cenário onde as pessoas não entendem ainda direito ou não ouviram falar do próprio instrumento regulatório, do que que ele serve. Naturalmente isso vai depender de quando o mercado vai ofertar mais produtos e ele vai começar a utilizar esses benefícios do Open Finance de uma maneira mais óbvia para o cliente, para o usuário final. Quando ele começar a entender essa oferta de produtos mais adequados, é natural que o Open Finance decole numa velocidade mais rápida. Mas é óbvio, né? O ecossistema ainda é novo, naturalmente os produtos também são novos, ainda não é muito claro como as pessoas estão fazendo, estão monetizando esses produtos novos e mensurando a eficácia desses produtos, tanto em termos de satisfação do cliente, como também em rentabilidade para as instituições financeiras. E ao redor disso tudo, é óbvio, né? Acho que todo mundo tem falado isso, é muito importante você garantir proteção de dados. Então todas as empresas que trabalham com Open Finance e instituições financeiras têm uma preocupação específica de que esses dados, que são sensíveis, né? Permaneçam protegidos, permaneçam sendo utilizados apenas para os fins autorizados. Todo mundo tá começando a ter uma sensibilidade maior em relação à proteção de dados, isso é um pouco o reflexo da legislação que entrou em vigor, mas também na quantidade de fraudes e de problemas que a gente tem verificado nos últimos tempos envolvendo o ambiente digital. Então as pessoas têm muito isso na cabeça e você precisa ver. E por fim, você precisa também trazer mais clareza para as camadas sociais de mais baixa renda. Essa ideia de ampliação do Open Finance para pegar essas camadas de baixa renda é muito importante para você conseguir popularizar. Não só por conta do papel social, de você aumentar a inclusão bancária, aumentar a inclusão financeira, mas também para fazer com que o próprio instrumento regulatório do Open Finance ganhe mais escala. A gente precisa disso para que a gente consiga trazer esse conhecimento. Eu acho que até são movimentos que vão se retroalimentar. À medida que vai chegando num grupo maior de pessoas, as pessoas vão tendo mais consciência sobre os benefícios do Open Finance e mais benefícios vão ser gerados a partir disso. É um processo, mas as dificuldades estão aí na cara. As pessoas pelo menos identificam bem quais são os passos a serem dados para você tentar superar. Para 2023, muito provavelmente, a gente vai falar mais de Open Insurance, de Open Investment do que do que já aconteceu de Open Banking. Mas falaremos dos três de qualquer forma, do Open Finance como um todo. E para ficar atualizado, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vai. Clica aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.